Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 320 do nosso podcast a sua resenha semanal sobre MMA Renato Rebelo abrindo alas e essa semana vamos falar sobre o UFC 273 o pay per view do próximo sábado que rola direto da Memorial Arena em Jacksonville, Flórida, duas disputas por cinturões tem Volcanoves que versus o zumbi coreano valendo o cinturão até 66 quilos Pioterian versus Aljamã Sterling 2 valendo até 61 quilos o título e claro Gilbert Bunz e Hansa Kimaev entre outras lutas então vamos passar a limpo esse card, botar aqui os principais pontos de pressão e para isso claro temos o time caseiro completinho começando por ele Lucas Carrano, o rei do Instagram aquele que é 100% de aproveitamento nos posts do Instagram do sexto round nunca acerta um de cabo a rabo, como vai querido? Tudo bem Renato, amigos do sexto round, pessoal as coisas são como elas são eu poderia tentar melhorar mas aí eu teria que esforçar e aí é uma coisa que não está muito no meu repertório não Parabéns Carrano, sempre um grande funcionário temos ele aqui também, o grande gato de Niterói André Azevedo que não está em casa, vou falar, vai estar intocado na casa da sogra porque resolveu fazer outra obra em casa, Carrano não é possível esse cara, tá maluco? ele mora na Telha Norte, não tem condição isso não, Bras pois é, fala galera boa de luta essa audiência maravilhosa do sexto round meus amigos Lucas e Renato pois é, já que você está expondo a minha vida pessoal aqui para essa audiência vai revidar, vai revidar não, estou assim, estou acampado na casa da sogra aí possivelmente nas próximas duas semanas me mudei de apartamento então a gente está pintando aí o apartamento novo mas não tem nada de obra não, a situação está feia, a crise está aí então é só uma pinturinha e um ou outro ajuste é mais importante que, apesar de todos os percalços estamos aqui firmes e fortes para falar desse UFC 273 que vai ser espetacular, pelo menos o card principal ali está pegando fogo e pessoal, olha só vamos entrar aqui no UFC 273 meu querido Carrano a gente, antes da gente entrar de cabeça aqui você gosta quando entra de cabeça, né? não não, não muito melhor não melhor não mas assim, tem umas lutas que estão voando abaixo do radar que vale citar como por exemplo o Vink, o Vink Pichel que é o, é primo do Sargento Pincel mas que é a cara do Don Frye, né? não é isso? contra o Olympian o Mark Madsen, né? o dinamarquês de 37 anos 11 e 0 no MMA tem aí 3 lutas e 3 vitórias no UFC ele foi vice-campeão olímpico de greco-romana, né? e é uma luta interessante aí porque o querido Vink Pichel ele, o apelido dele é do inferno mas o cara tem 39 anos é um veteraníssimo do UFC, né? já está aí há quase 10 anos já em presa o que você acha dessa luta? o Mark Madsen, ele empolga? você acha que ele avança? ou 37 anos é aquele negócio de não sei se dá tempo? é, são dois veteranos, né? o Pichel tinha ficado muito tempo sem lutar assim, eu confesso que como eu tenho a mentalidade de uma criança de 12 anos é muito difícil pra mim me concentrar em qualquer coisa nessa luta que não seja a semelhança física do Vink Pichel com o Don Frye, né? com o bigode, né? ele é o magnum desprovido aí de dinheiro, né? eu diria é igual quando o Jared Van Der Ack também está nesse carro de luta que eu sempre vejo o Tom Hardy fofinho, né? então é complicado mas o Mark Madsen é um cara, assim é difícil ele precisa andar rápido com ele, né? e eu até achei curioso, assim por mais que o Vink Pichel seja um cara mais experimentado Pichel não, cara é Pichel tipo o Sargento Pichel Sargento Pichel? Sargento Pichel esse é o Sargento Pichel com esse bigode aí, pô Pichel é o Vanderlei Luxemburgo falando a pica apontada Pichel que isso, cara? ótima monetização não, pô mas o Lúcio é que fala isso a culpa não é minha não vai reclamar com ele é e aí o a questão é que eu achei curioso o Vink Pichel ser favorito é e assim ah, é equilibrado e tal mas, pô não sei, né? o cara é ok, mais experimentado tudo mais mas o Mark Madsen vem de uma crescente boa mais jovem no esporte embora seja um veterano do esporte de combate achei curioso essa forma como precificaram essa luta certamente é uma das que pelo menos esse início de kart que eu vou ficar mais de olho e o Willy Cat brasileiro também luta logo em seguida contra o Julio Arce, né? ô André fala a verdade eu acho que você é um cara sincero você se importa com o Jaizinho Rosenstruck versus Márcio em Tibura ou vai evitar fadiga e fazer outra coisa? cara, olha só não que eu me importe mas eu sempre gosto mas vai trabalhar, né? é, eu vou trabalhar vai ter que como é obrigação como é obrigação eu vou ter que me importar mas importando ou não é é peso pesado, né? eu sempre gosto de assistir a luta de peso pesado em geral os caras vem pra nocautear e tudo e quando isso não acontece em geral a luta fica modorrenta e vai até o final do último round sendo aquela briga de boteco que a gente tá acostumado mas falando em Jaizinho Rosenstruck eu acho que ele vai passar por cima acho que ele vai atropelar o Tibura eu acho que nocauteia então, pô peso pesado, né? peso pesado mas pro futuro da categoria não diz nada mas na sequência, Carrano queria te perguntar sobre o Ian Gary, né? que é um grande prodígio aí da da Irlanda 24 anos o futuro 8-0 é parceiro de treino lá do Durinho na Sanford MMA foi campeão do Cage Warriors é aquela aquela roteiro do McGregor e do Perry Pimbley, né? campeão do Cage Warriors todas as lutas dele antes do UFC inclusive foram no Cage Warriors ele como amador também tem bons resultados já treina numa academia grande 5 nocautes uma finalização ele vai pegar o Darian Wicks teve uma luta e uma derrota no UFC vem do LFA estreou pegando o Brian Barberena perdeu e aí? muita esperança no Ian Gary a estreia dele no UFC também ele venceu o resultado não diz o sofrimento que foi ele sofreu ali com o Jordan Williams teve muita gente que falou esse garoto não sei não o que você acha? é um bom lutador viu o Ian Gary muita gente até fala que ele é o verdadeiro prospecto da região ali Irlanda e Inglaterra Reino Unido então embora diferenças históricas existam é um costume principalmente para o circuito do MMA é uma região que é quase sempre vista de forma mais uniforme porque dividem muitos eventos e lutadores competem em eventos dos dois países com todo o hype em cima do Perry Pimbley as pessoas sempre falam olha o grande prospecto da região mesmo é o Ian Gary é o cara ele passou realmente eu acho que ele teve passou mais aperto do que deveria sabe mas mostra também vai ter que mostrar o seu potencial vai ter que desabrochar caso queira é chegar nesse nível de competição alto para chegar não acho que vai ser um cara que vai ser muito acelerado no sentido de como foi por exemplo o McGregor já que a comparação é nítida e mais óbvia é muito novo né o Ian Gary você imaginar que o auge dele pode ser daqui a sete anos eu não acho que vai ser um cara que vai ser você vê que ele vai enfrentar o Darian Wicks que é enfim pode complicar pode fazer tudo mas os passos estão sendo mais curtos e é bom ele é um moleque cara eu acho que vale a pena ficar de olho no Ian Gary ele é muito carismático além de tudo né isso é importante a gente sabe então vai chamar atenção o público irlandês a gente sabe dessa paixão desse afã que eles tem né com os lutadores locais e o Gary tem esse benefício de estar na Stanford MMA também então ele tem um background bem diferente né ele tá treinando ali tem material humano pra trabalhar junto que era uma das grandes reclamações que se fazia por exemplo sobre o Conor McGregor eu acho que não precisa se empolgar muito achar que amanhã o cara vai tá brilhando mas vale a pena ficar de olho no Ian Gary sim tem um detalhe que eu queria adicionar aqui do Gary que além de tudo isso que vocês já citaram ele tem ele tá invicto no profissional tem oito lutas profissionais mas ele já tem uma experiência boa no amador né o cara já perdeu no amador terceira luta dele ele tem sete lutas amadoras ele perdeu na terceira luta então o cara que já experimentou ali a derrota o cara que tem aquele mental de que nunca perdeu na vida né e tem uma outra coisa que acho que é o mais importante cara é um cara de 1 metro e 91 de altura ele é muito alto pra 77 quilos tem só 24 anos e é um garoto que daqui a um tempo ficando mais velho ele pode trabalhar na categoria de cima também tranquilamente porque tem frame pra isso né e o Wicks cara é o botar um adversário na medida pra ele o 77 de altura é pequeno que é outro cara que é do amador também né o Darren Wicks eu lembro dele lutando no Bahrein inclusive no campeonato mundial lá é uma coisa que o pessoal não se dá muito conta é que o Israel Adesanya tem uma derrota como amador né ele tentou a sorte no MMA em 2009 perdeu então assim né antes de entrar já teve essa experiência também você sabe isso Ian Gary em parente brasileiro família brasileiro ou português o nome dele é Ian Machado Gary eu só fiquei curioso assim eu tava dando uma pesquisada no background não consegui achar isso enfim se alguém souber deixando os comentários uma mãe né um pai alguma coisa assim ou português ou brasileiro né é não pelo jeito é mãe né porque Gary é o último nome dele então possivelmente é da família da mãe né é vamos pesquisar só pra ensinar só pra ensinar isso pra vocês vocês são novos ainda não sabem então essa lógica só vale pra alguns lugares tem lugar que não é assim não viu seguindo em frente André Mackenzie Derne e Tisha Torres né a Mackenzie Derne perdeu a última pra Marina Rodrigues a Tisha Torres vem de três vitórias consecutivas mas é a Mackenzie que tá defendendo a quinta posição no ranking a Tisha Torres é engraçado né a gente já fala dela há tanto tempo ela é veteraníssima e só tem 32 anos a diferença de idade não é tão grande que a Mackenzie tem 29 e aí a Mackenzie vai palitar os dentes ou é melhor respeitar a pequeno tornado olha só tem que respeitar isso aí não tem nem o que falar tem que respeitar sempre mas até eu acho a Mackenzie Derne melhor que a Tisha Torres principalmente se a Tisha vier pra fazer aquele jogo de botar pra baixo e embolar que ela é forte não é pequena mas ela é forte e se fizer isso com a Mackenzie ela pode estar enrolada ela tem aquele taekwondozinho dela também né de tentar manter em pé mas ela é pequenininha pequena pois é pra acertar a Mackenzie ela vai ter que estar muito dentro ali e isso acho que favorece demais a Mackenzie Derne eu acho que o que pode fazer a diferença aí ser o fiel da balança nesse caso é justamente uma coisa que a Mackenzie vem se preocupando né contra a Marina a gente elogiou até a carcaça dela né eu tava na transmissão falei caramba a Mackenzie tá seca tá forte a Bessa tá se preparando lá com o Rogerão e tudo mas na real ela deu uma entrevista no podcast né no Stack MMA e ela disse que naquela oportunidade ela chegou pra lutar mais leve do que ela gostaria ela chegou pra lutar naquela luta com 52.6 cara você vê o peso de luta dela é o peso do limite da categoria praticamente né que é 52.200 ela bateu 51.9 na balança então ela chegou mais leve porque ela ficou tensa preocupada com a questão do peso dela de não conseguir atingir o limite né porque ela estourou o peso acho que três vezes ou quatro vezes das sete lutas acho que três vezes né das sete lutas que ela tinha feito antes então ela tava muito tensa com isso e foi meio que um bloqueio assim ela não conseguiu chegar no peso ideal pra estar forte no dia da luta ela acredita que contra a Tisha ela chegue ali forte pra luta que é beirando os 56 quilos né 56.700 beirando os 57 na verdade consiga recuperar bem se ela não conseguir recuperar tiver esse problema de chegar ali forte né você vê como é que são as coisas como é que é a mente humana né antes ela não conseguia bater o peso descer agora ela tem problemas de chegar mais pesada do né é o inverso se ela não chegar tão forte contra a Tisha Torres pode ser um problema se a Tisha quiser fazer esse jogo mais isométrico né mas repito não é um caminho interessante pra Tisha não porque a gente sabe das habilidades da Mackenzie mesmo ela não estando tão pesada quanto ela gostaria no dia é vale lembrar que nesse card a gente teria o Kelvin Gaston primeiro contra o Imavov essa luta caiu por causa do Russo depois entrou o Drico Duplessis no cautelador sul-africano e caiu agora por causa do Kelvin Gaston os dois foram retirados uma pena né o Kelvin Gaston precisava se redimir o Drico Duplessis era uma luta dura né mas aí o Gaston teria o Rastlin não sabemos se vão remarcar a bola que fica quicando de repente é um Gaston ou um Duplessis aí pro Borrachinha né que tá sem par né no futuro o Borrachinha é pois é vamos ver o que acontece mas na sequência temos aí é duro dizer isso mas a pessoa mais aguardada desse card é o Hansat Kimaev não é nenhum dos campeões o atleta mais popular em atividade nesse card é o Hansat Kimaev não é o Pioterjan não é o Volkanovski não é o Sterling é o 11º do ranking né é exatamente ele tem esse card aqui do ponto de vista como é esqueça títulos esqueça esse tipo de coisa tá mas do ponto de vista comercial esse card ele tem um Q de UFC 278 por quê desculpa UFC 178 que foi exatamente quando o Conor McGregor enfrentou o Dustin Poirier o Dustin Poirier era o cara que levou o McGregor até chegar perto ali da disputa do cinturão interino o primeiro PPV do McGregor né foi o primeiro PPV do McGregor que se testou a força comercial do McGregor e já vendeu legal né depois não foi a luta principal depois disso teve Donald Cerrone e Ed Alvarez e também teve o Demetrio Johnson e o Chris Cariaso mas foi o McGregor que carregou esse card esse UFC 273 a pessoa mais popular é o Hansat Kimaev a gente já vai testar ele num PPV americano se o público americano já tá ligado nele e também né se ele vence o Gilbert Durinho ele vai ou disputar o cinturão ou estar muito próximo disso a grande notícia chocante é que pelo menos pra mim é que ele é favorito na proporção de 4 pra 1 né ou seja o público tá em massa apostando no Hansat Kimaev cuja maior vitória na carreira foi sobre o Ligi Gliang contra o Gilbert Durinho que é testado e aprovado mais do que testado e aprovado nessa categoria e aí Carrano o que você acha em primeiro lugar desse favoritismo massa do Hansat Kimaev e a pergunta que eu quero passar pro André é cara vamos lá por mais que Hansat Kimaev seja assustador seja talvez aí o contender mais assustador do MMA junto com Alex Poatan talvez ele ainda é muito novo ele ainda é o cara que tá chegando ele ainda só tem 10 lutas ele ainda vai fazer a maior luta da carreira ele ainda todo mundo tá achando que ele vai matar todo mundo isso não pode atrapalhar a cabeça do rapaz porque assim a gente já tem certa idade pra entender que ser humano não é robô que ser humano não é rocha por mais que ele tenha uma história de vida pesada que dizem a infância na Chechênia que já tenha passado por tudo e é frio e tal ele ainda é de carne e osso Renato então eu fiquei também bastante surpreso com o nível de favoritismo do Chimaev em algumas casas de aposta tá chegando a bater 5 vezes é assim eu até entendo questão de hype momento casamento de estilo enfim qualquer coisa que você queira colocar pra dar esse favoritismo pra ele ou algum favoritismo agora nessa ordem é aquela coisa ele pode até vencer a luta entendeu o que não quer dizer que tá precificado de uma maneira apropriada não sei se eu fui assim claro o suficiente mas sim parece que ele vai atropelar o Durinho né é porque assim mesmo se ele vencer a luta mesmo se ele vencer a luta não quer dizer que ele é favorito na proporção de 5 pra 1 entendeu assim não é porque sei lá cara achei muito estranho isso assim aí Renato fui dar uma pesquisada aqui a luta contra o Li Gigliang ele abriu como favorito na proporção de 3 pra 1 e chegou no dia da luta 6 pra 1 ou seja o pessoal tá achando que o Durinho vai ser mais fácil do que o Li Gigliang que o Durinho é o Li Gigliang porque na luta dele tá acho que agora o mais alto que eu vi foi menos 525 que dá 5.25 vezes ou seja é tipo é muito perto isso vai aumentar não mas isso vai aumentar exatamente a medida que o dinheiro for entrando vai aumentar eu não entendo sinceridade fiquei bem 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 surpreso mesmo com essa com essa informação e é como eu disse ele pode vencer eu não duvido que ele vença sabe é uma possibilidade real mas pra chegar favorito dessa forma nem uma vitória arrasadora dele acho que justifica um favoritismo tão grande assim é e assim já embalando aqui completando aqui entrando no que o Renato me perguntou o Kimaeva ele sabe contra quem ele vai lutar ele não é burro pelo contrário um cara bem inteligente né senão não seria lutador do nível que é ele sabe contra quem ele vai lutar eu acho que todo esse discurso de que vai atropelar que o Durinho tá com medo eu acho que é pra promover a luta eu acho que é pra poder desenvolver uma espécie de escudo emocional nesse sentido mas no fundo ele sabe até porque claro ele estuda a categoria dele ele sabe que é um cara vai lutar contra um cara ex-desafiante ao cinturão um cara que deu deu knockdown no atual campeão né então e o um dos treinadores dele né no caso o Alan Finfo que também é brasileiro já disse que o Durinho tinha o jogo pior jogo pro Kimaeva ali do topo então assim porra se o treinador chegou a falar isso pra imprensa claro que eles conversam sobre isso na academia né não sei não tô dizendo aqui que o Kimaeva tá com medo do Durinho de forma alguma tá de forma alguma não é isso que eu tô querendo dizer mas assim ele sabe o desafio que ele vai ter pela frente então esse é um ponto a se analisar se isso é um escudo mental dele pra poder se blindar contra um cara perigoso ou se ele realmente acredita que vai passar por cima vai atropelar isso eu acho que pode ser um problema você entende acho que pensar dessa forma pode ser um grande problema pra ele porque cria-se uma expectativa muito grande mas você acha que ele tem caixa tempo de carreira já pra tá tão confortável de fazer esse jogo assim porque assim você assistindo aqueles vídeos lá do Darren Till a minha impressão é que não tem ele não é esse Master of Puppets né ele não tá ele não é um ventriloquista ventriloquista ele realmente acredita naquilo que ele é o super-homem e assim pode ser que seja mas em algum momento ele vai sofrer e de repente será que ele pode ter um choque de realidade não gostar e duvidar de se meia tem sempre isso né é e a gente sabe que quanto mais expectativa você cria em cima de você mais confiança você tem é legal ter confiança mas assim o medo faz parte da história ali porque ele pode levar um choque de realidade com o Durinho sim eu acho e eu acho que ele vai levar se ele tiver na cabeça achando que ah que já ganhou que vai passar por cima que vai atropelar ele tá redondamente enganado cara porque cara o Durinho vai levar uma luta pra ele que ele nunca teve até hoje mas eu acho Renato sinceramente que ele sabe disso cara eu acho que isso é jogo pra mídia eu acho que isso é uma questão de eu acho diferentemente de você eu acho que isso tudo faz parte ali do personagem do hype entendeu porque não é possível a primeira frustração que ele tiver na luta contra o Durinho ali ele pode pode acabar a carreira dele né pode acabar o hype completamente né eu tô gostando por outro lado eu tô gostando muito da mentalidade do Durinho é o Durinho o contrário né é no chão vai ser difícil vamos ver o que rola né é e assim cara o Durinho até já falou sobre isso mas acho que não custa repetir o Kimaev hoje tá justamente na posição que o Durinho esteve lá em 2015 contra o Magomedov Rashid Magomedov Durinho tava 10-0 tinha 30 anos naquela oportunidade um pouquinho mais velho que o Hamzat mas ele tava ele achava que ia bater em todo mundo que ia matar todo mundo que ia ser campeão do UFC Invicto a mesma coisa que o mesmo discurso de o Hamzat e ele acreditava naquilo e quando ele perdeu pro Magomedov foi um divisor de águas na vida dele ele falou caraca e agora o que eu vou fazer então ele já esteve nesse lugar né então pode ser que o Kimaev tenha essa mentalidade sim que você tá citando e pode ser que o Durinho seja esse divisor de águas na carreira e na vida dele eu acho que ele acredita eu acho que ele acredita e assim pode acontecer tá pode acontecer mas eu acho muito muito difícil que ele atropelhe o Durinho como ele atropelou os outros pode acontecer pode aí a gente vai ver que o hype é real mas eu acho isso muito difícil de acontecer tá acho que o Durinho leva vantagem nessa luta sim acho que o Durinho é favorito pela história pela experiência né mas cara sei não cara acho muito complicado essa postura do do Kimaev aí de acreditar tanto assim eu já tive contato com um lutador que achava que ia ser campeão do mundo invicto que ia bater já tinha um plano todo na cabeça eu não vou citar o nome pra não expor o cara mas ele tinha um plano todo na cabeça dele ah vou ganhar de fulano de fulano vou chegar no cinturão aí depois não sei o que tipo assim o cara quando entrou no UFC não rendeu rendeu longe do que ele achava que ia render e ele acreditava naquilo mesmo ele falou pra mim mas assim e foi péssimo pra carreira dele foi péssimo com certeza não tem jeito é um esporte eu digo isso é um esporte tão duro que às vezes você tem que ter uma confiança em você meio desconectada da realidade faz parte mas o ônus disso é isso quando você aquela confiança é quebrada como é que você volta se você acredita com toda a sua alma que você é imbatível mas na sequência a gente tem de novo não acabou aqui na sequência tem o pior terreno finalmente tendo a chance de se vingar do Aljamã Sterling e de novo a luta a primeira luta estava a maré estava mudando o Ian começava a imprimir um ritmo que não estava na cara que o Sterling ia aguentar parecer que ia ser uma daquelas lutas o Ian começou devagar como sempre começa o Sterling começou pegando fogo ganhou o primeiro round mas ali no terceiro já estava com uma cara de que o Sterling ia sucumbir alguém aqui acha que o Sterling pode fazer algo diferente porque assim o Sterling ele é um grappler ele é muito bom de wrestling tem finalizações excelentes mas ele não só não conseguiu botar o Ian para baixo como ele foi quedado aquele passapé do Ian ele caiu algumas vezes alguém acha que o Sterling pode fazer diferente vencer ou é só uma questão deles entrarem jogar a bola para o Ian confirmar que é o melhor peso galo do mundo porque eu tenho a impressão que se tem um campeão que pode virar campeão longevo dominante estabelecer uma era esse cara no momento é o Ian ou não cara eu não acho que assim eu não acredito piamente numa possibilidade de vitória do Sterling se você virar para mim me der 10 reais e falar assim irmão aposta aí apostaria eles no Pioter Ian eu acho que nesse caso o favoritismo amplo que é dado para ele é justificado ele realmente estava com a cara muito boa que ele ia vencer e o Sterling parece um cara muito o estilo naquilo que ele poderia vencer já deu mostra de que não é tão fácil assim e o Ian por outro lado se a luta ficar dentro do que é mais familiar e mais confortável para ele ele vai levar uma vantagem muito grande ainda assim se o Sterling vence ia ser bizarro sabe aquele fundinho é o caos é aquele lado do agente do caos que a gente fica assim cara se esse cara ganha ia ser muito massa ia ser curioso cara é o McGregor vencendo o Mayweather é o Mach道 vencendo o Co Zarrão tem todas tudo joga contra a narrativa tá contra as pessoas tão contra ele sabe assim tá contra o público se esse cara ganha pelo menos ia ser divertido sabe ia ser divertido e eu acho que às vezes para a categoria talvez fosse até mais interessante assim pensando nos outros caras ia dar uma refrescada em termos de um sopro de ar fresco aí nessa categoria para todo mundo mas é aquilo eu acho improbabilíssimo e tem um outro tem um ponto aí que a narrativa faz diferença o Sterling ficou com essa antipatia do público do mundo inteiro depois daquela ajoelhada da forma como ele agiu você vê o cara levou um golpe legal ganhou a luta o outro agiu de forma errada mas o comportamento dele daquela né pareceu ele que estava fazendo uma cena com aquela ajoelhada com o regulamento debaixo do braço largou o cinturão mas depois aparece comemorando com o cinturão cara isso depois contra ele eu acho que a carreira dele mudou ali eu acho que ele vai ser marcado por isso para o resto da vida ele pode chegar no sábado dar um baile de bola no Piotr Ian massacrar o Ian o que eu acho improvável mas não é impossível e que ainda assim ele vai ficar marcado carimbado por conta dessas atitudes dele pós-luta né no caso pós-resultado e pós-luta ali é não vou dizer para vocês que o áudio pô é um lutador ruim de forma alguma cara é o atual campeão foi daquela forma foi mas é um cara que vem aí de pô vinha de cinco vitórias seguidas né bateu o Jimmy Rivera o Pedro Munhoz o Kourosan Hagen entendeu venceu o Ian do jeito que venceu tava perdendo beleza mas tá ali no Sherdog dele tá no verdinho mas o Ian favorito só não sei se nessa proporção grotesca toda gigante mas o Sterling vindo com essa antipatia do público esse tempo todo parado o cara tá um ano parado vindo de cirurgia pegar um Ian que tá pegando fogo em chamas acabou de bater o o Senhagen né na decisão com raiva porra a não ser que a raiva do Ian prejudique o seu jogo ele põe a raiva acima de tudo porque aí pode ser perigoso pra ele mas frio pouco provável pouco provável frio do jeito que é experiente do jeito que é o cara é criado na Sibéria né é exato frio é uma coisa que ele entende bem sobre essa coisa do Sterling só uma observação rápida eu tava pensando sobre isso acho que até antes de começar a gravar o podcast aqui velho sabe qual foi o maior erro do Sterling pra mim foi ter se comprometido foi ter se comprometido com algo que já tinha acontecido e bater o pé insistindo aquilo às vezes a melhor coisa que a gente pode fazer diante de uma determinada situação é sabe aquele meme foi mal tava doidão é isso cara é simplesmente falar bicho foi mal tava doidão não é isso sabe ele não fez ele insistiu bateu o pé se ele falasse assim vamos ser honestos passou ele falasse assim gente pô tomei uma joelhada na cabeça tava grog sabe eu não sabia nem o que eu tava fazendo eu botei o cinturão no chão lá depois fui comemorar é óbvio que eu vou e fosse abrisse o jogo falasse claro eu não acho que as pessoas iam ficar achar um absurdo quem nunca tomou uma decisão errada e voltou atrás eu acho que assim nesse cara até quanto menos ele falasse é melhor mas ele insistiu ele bateu o pé ele reforçou e aí ele acabou dando sabe eu não acho que o problema foi nem a hora ele tentou acertar e acabou piorando eu acho que na hora é aceitável é normal você tá ali no calor da emoção o cara às vezes pensou um negócio sabe não entendeu bem agiu equivocado e a personalidade do cara não tem jeito é a personalidade dele ponto e na luta principal uma luta que é difícil porque o Volcanovis ele não tem carisma nenhum mas ele é um trator e o que ele tá fazendo nessa categoria é brincar no MMA um cara 23-1 é o atual número 3 peso por peso atropelou o Brian Ortega venceu o Max Holloway duas vezes conseguiu venceu o José Aldo o Chá de Mente bateu todo mundo e assim o Volcanovis ele tá se encaminhando pra ser um dos grandes da história da categoria se não o maior se ele continuar vencendo aí mas não sei quantas lutas chegar no número do José Aldo com uma vitória sobre o brasileiro cara não pode deixar ele de fora e o zumbi coreano ele bem ou mal é um professor substituto né a luta era do Max Holloway o zumbi coreano pô ele venceu a última luta até teve uma boa atuação contra o Dan Ig mas pô assim contra o Brian Ortega eu achei que ele assim ele foi superado sabe o Brian Ortega dominou o zumbi coreano em pé ele tá com 35 anos infelizmente o zumbi coreano infelizmente não digo né porque é dever dele no país ele ficou ali bons anos do auge da carreira dele servindo o exército porque tecnicamente a Coreia do Sul tá em guerra com a Coreia do Norte mas eu achei que a luta dele com o Brian Ortega tipo tirou aquele negócio de que esse cara pode ser campeão tirou o brilho tirou o brilho tirou o brilho ele vai pegar um Volcanoj acho que assim pô pegando fogo sem dar brecha nenhuma um lutador quase perfeito né sem espaços pra explorar acho ele muito zebra não sei o que vocês acham rapaz eu acho que a chance do zumbi coreano vencer o Alex tirar um twister do rabo eu acho mais fácil o Alex Poatan dar um sorriso do que o zumbi coreano vencer o Volcanoj que cara sabe assim eu acho impossível cara não impossível mas porra bicho o que esse cara pra complementar André zebra na proporção de 7 pra 1 zumbi coreano entendeu é um ótimo lutador é mas cara o que o Volcanoj que fez com o Ortega cara eu me tornei fã desse cara assim instantaneamente cara porque ele não tem ah não tem o carisma e tudo teve aquela história do tough as brincadeirinhas meio ridículas mas bicho esse cara dentro do octógono é simplesmente brilhante olha só pra quem não sabe e não custa a gente refrescar a memória a primeira e única derrota dele foi em 2013 na quarta luta da carreira 2013 gente esse cara vai fazer em maio do ano que vem 10 anos invicto né claro né até no maio do ano que vem muita coisa acontece mas enfim o cara tá 20-0 é com 10 lutas no UFC 10 lutas essa é a décima primeira sabe o cara tá 20-0 desde 2013 e assim e gente esse cara vai ser um dos maiores da história já é um dos maiores peso pena da história não tenho dúvida disso e eu acho que assim não vai dar chance nenhuma pro zumbi galera pode apostar o dinheiro tranquilo nele pra resumir que isso né faz isso não depois vai começar a receber visita de agiota aí vai querer quebrar seus não vou deixar aí aqui pra ter uma ideia só pra dar um não tem muito o que acrescentar cara nessa luta sabe é por aí mesmo mas só pra dar uma dimensão do que vai ser caso né como eu falei pra mim brinquei porque o zumbi coreano é o dono do twister né no UFC se ele conseguir tirar um twister do rabo e finalizar o Alexander Volkanovski vai ser um evento da grandeza né ele teria ele empataria a segunda maior zebra da história das disputas de cinturão no UFC a maior zebra da história foi Holly Holm batendo Ronda Rousey que é uma luta que se você for olhar bem ela foi relativamente mal precificada a Ronda obviamente era muito favorita mas não era pra tanto enfim ok beleza a segunda a segunda é TJ de Lachó e Renan Barão Renan Barão que é a mesma coisa 7.5 e eu sempre lembro aqui o Carrano que na época a gente tinha o 6round.com.br a gente tinha um jogo de palpites chamado Confere tinha um placar de apostas de palpites do pessoal e assim a gente recebeu se eu não me engano acho que 4 ou 5 mil palpites e o placar era 99% a 1 pro Renan Barão e se eu não me engano não tinha como ficar 100% eu não sei se o de Lachó teve eu não sei se você chegou a olhar isso na época mas eu lembro de você falar alguma coisa assim foram 4 mil pessoas 6 pessoas apostaram no de Lachó foi tipo isso é acho que foi um negócio desse foi um negócio absurdo e cara seria isso então assim imagine o que você se você acompanha desde essa época imagina o que você sentiu naquele dia será isso vai ser esse nível de choque de espanto de sabe embasbacamento se o zumbi coreano der um jeito de vencer o Alexander Volkanov é mais do que Matt Serra contra George St. Pierre não estava tão alto o favoritismo do GSP naquela época até porque era o início ele já era muito mas não era tão dominante quanto ficou um pouco depois mas é absurdo o tamanho do favoritismo e o tamanho da zebra que seria se acontecesse agora pra vocês perceberem o tamanho o tamanho que está o Alexander Volkanov bem pequeno né ele é baixinho né cara olha a gente está falando isso tudo dessa magnitude você tem menos de 1m75 5 é baixo é baixo né a gente está falando isso tudo contra a gente está falando isso do Shamsung Jung gente do zumbi coreano né que o Volkanov que é super favorito cara a gente está falando de um cara o zumbi que vai pra oitava luta principal na carreira dele um cara que desafiou top 5 né top 5 o cara que lutou pelo cinturão o cara que tem vitória sobre o Renato Moicano sobre o Frank Edgar o cara que vinha porra batendo o Ian Rodrigues no final aconteceu aquilo entendeu perdeu por uma cotovelada que eu acho que mudou a carreira dele também aquela cotovelada aquela derrota pro Rodrigues ali deu um baque na carreira do zumbi porque ele vinha bem né estava parado desde 2013 votou 17 venceu o Bermúdez aí 18 vinha contra o Rodrigues vencendo e aconteceu aquilo enfim eu estou querendo ilustrar aqui que esse amplo favoritismo pro Alexander Volkanovski ele não vai lutar contra o Joe Soto estreando no UFC disputando o cinturão contra o Gilachó você entendeu ele vai lutar contra o zumbi coreano gente que até ontem era um cara que que pô tinha tudo pra ser campeão do mundo é pessoal pra embalar o podcast aqui vou ler algumas opiniões dos membros do canal os Raptors All American pedir palpites desassombrados sobre as lutas principais ó e o Alisson Rosendo Ian via KO Volka via KO e Durinho via decisão abraços pro gigante no caso eu o Queixada e o Galã Guigodin gigante entre aspas não entendi Guigodin revendo a luta entre Ian e Sterling achei mais competitivo do que lembrava mas foi foi é só uma impressão de que o o Sterling tava a ladeira abaixo e o Ian tava apertando o passo né ainda aposto no russo mas o jamaicano não é nenhum cachorro morto não é mesmo e uma coisa que a gente citou ali é a subjetividade o ódio sobre o Sterling acaba impactando na decisão emocional de apostar contra ele sim assim como o amor pelo Hansel que Maiev faz as pessoas acharem que ele já ganhou né isso aí exatamente Pedro Marques muitos estão dizendo que a luta mais dura do que Maiev até agora mas infelizmente acho que o Burns não vai anotar nem a placa da carreta olha aí olha o amor aí João Victor Pai Durinho finaliza no terceiro round mata leão chocando o mundo vocês ficariam chocados se o Durinho finalizasse no terceiro round eu acho que é resultado comum eu ficaria chocado se o Ramos finalizasse o Durinho aí eu acho que ele ia chocar o mundo pro contrário Paulo de Tarso a questão é Durinho está no nível do Usman e Covington no grappling se estiver talvez faça frente ao lobo se não será um passeio pô pera aí gente Durinho é campeão mundial de jiu-jitsu na faixa preta com e sem kimono medalhista do DCC como que ele não está no nível do grappling o Usman não fez grappling com o Durinho não o Usman venceu o Durinho no jab pessoal não estou entendendo muito aqui a lógica o Bruno Leschinski estou esperando as previsões do Renato para apostar no oposto agradeço fico no aguardo valeu vagabundo o Luciano Ferreira acho que o Rastlin e a juventude do Kimaev farão a diferença e assim o Checheno vencerá o Durinho no terceiro round eu não acho que o Kimaev vai de Rastlin mas eu acho que o Kimaev vai de Kickboxing o risco dele ir para o Rastlin aumenta ou estou maluco não claro que não eu também acho que ele vai para a porrada e nem lá também é 100% garantido ele tem mais poder de fogo mais nocauteador mas não é garantido ele é maior que o Durinho mais alcance William Fidelis cinturões serão passados de mão e sim o Lobo vai chocar o mundo no primeiro round eu estou cego no hype desse cara William Fidelis admite o Renato Moura meu chará acha que o Ian vence por nocaute mas o Zumbi leva por ponto surpreendendo e Durinho nocauteia o hype o pessoal também está esquecendo que aqueles cruzados do Durinho machucam cruza bem com a mão da frente é pegador com as duas é assim e ele tem uma granada na mão eu acho que se o Hanset Kimaeve entrar na linha de fogo ali com ele acho que ele vai levar umas bombas ali que ele nunca experimentou na vida dentro do octógono o João José Silva de Souza está dizendo que o Kimaeve vence e o Osma aposenta depois da luta contra o Edwards e a Dessânia corre para os meio pesados caraca é o Fred Kruger já mais fácil o Antôniel Cardoso Martins mais fácil o Sterling engravidar o Ian do que finalizar ele já me lasquei numa dessa também Antôniel o Nemias de Souza está dizendo que todo mundo aqui acha Ian e Volkanov que vencem e o Durinho será uma incógnita a luta do Durinho Luciano Casale Kimaeve vence o Durinho sem tomar knockdown aí o Tyroshot cara eu acho que o Tyroshot se o timing funcionar é o Tyroshot qualquer vitória do Kimaeve não tem jeito Pedermundsgar o sobrinho do André Pedermundsgar sobrinho do André Aljamain Aljamain e zumbi coreano junto no hospital infelizmente penso que o Durinho será superado pelo Kimaeve e o Aljamain e o Aljamain e o Aljamain e Aljamain também obviamente não da forma que estamos falando por aí mas só vejo o Knockdown uma finalização como possibilidade para essa luta e ele bota um Rasbula aqui esse Pedermundsgar também um Lazarento cara olha aqui a gente recebeu quase 80 comentários e a maioria está achando que o Kimaeve vai atropelar o Durinho então o hype é verdadeiro até o público brasileiro do sexto round o Felipe Silva acha que o Durinho não leva o Lobo não leva o Durinho para o chão só se receber um pombo sem asa em pé o jiu-jitsu do Durinho é assustador tão assustador quanto o do Charles e do Rodolfo eu acho isso mesmo acho que o Kimaeve só vai virar o Rasbula se ele não gostar do que ele receber da mão do Durinho não sei Renato tem minhas dúvidas você acha que o ground é um poundzinho eu acho que é o seguinte a confiança dele pode ser tão grande querer implementar o jogo assim eu vou chocar o mundo fazer o que eu quero e dane-se fazer o que eu quero vou manipular o cara do jeito que eu manipulo todos os outros pode tentar isso eu não sei se ele vai conseguir mas ele pode tentar sim cara não duvido não não duvido não porque a gente está falando de um cara realmente diferente e que assim o mágico disso tudo é que a gente vai poder assistir a isso sem tomar um soco na cara só assistir a tudo isso acontecer no sábado porque a gente pode estar vendo nascer realmente um novo cara enfim vamos ver a gente fica numa incógnita a gente fica num ponto de interrogação é um caminho muito mais arriscado mas que se ele tem essa fé inabalável ele pode estar cego e correr esse risco levar uma guilhotina alguma coisa do tipo é isso aí 50 é 50 o Bruno Marujo imagina o merdeler se o Sterling vencer essa luta é a teoria do caos só falando aqui só rapidinho Renato só complementar o negócio do Hamzett aqui é como você fala é alto risco e alta recompensa dependendo da atitude que ele tomar o AKACRF Sterling e Durinho vão fazer parecer fácil pode printar zumbi não vai dar dentro com o Volcanos ó Sterling e Durinho vão fazer parecer fácil olha aí se esse cara acertar e botar dinheiro ele volta rico ele compra um carro aí nessa brincadeira o Thiago Alves Cardoso Durinho vence eu entendo o público médio acreditar no Kimaev agora quem acompanha o MMA há mais tempo colocar toda essa vantagem não faz sentido também dá Ian e Volkanovski cara tipo assim essa análise ah o público médio não sei o que eu não gosto de fazer principalmente no caso do Kimaev porque a gente não sabe não é que tipo assim ah pô o cara bateu e voltou não é porque assim tudo que botaram na frente dele foi um amasso não tá com cara de que Durinho Coventon Leon Edwards tipo até o Luke o Camarujman principalmente serão amassos né porque o nível aumenta mas a gente não sabe vai que ele é o próximo John Jones né vai que ele é o próximo aí predestinado porra vai que tá surgindo o maior fenômeno da história do MMA a gente não sabe essa é a verdade o Pimentel tá dizendo confia em Durinho o homem vai jogar o maior balde de água fria na cabeça do Grana White é o Arley Ferreira oficial só eu acho que o Durinho vai ser amassado pelo Kimaev então tem umas opiniões divergentes aqui né mas a maioria eu digo aqui ó o Daniel o Dani Carr vejo o KO do Kimaev o Durinho pode ser dura de qualquer coisa exceto do queixo enfim aqui o pessoal com fé no lobo mas é isso embalando o podcast aqui meu querido Carrano um grande abraço pra você temos aí o abraço da cobrinha essa semana Renato o abraço da cobrinha dessa semana vai ter que ser foi mudado aos 45 segundos vou ter que mandar um abraço da cobrinha pro Ian Gary porque todos os dois minutos de intervalo que eu tive nesse podcast eu tava aqui dando uma procurada e não achei porra nenhuma sobre a vida dele só descobri que ele é casado com uma filha de mãe brasileira uma apresentadora da BBC que na verdade apresenta uma porrada de coisa na Inglaterra Laila Anna Leo que agora virou Laila Machado Gary sei lá o que que também aí é uma relação com o Brasil mas esse nome dele esse diabo desse machado aí então meu filho 2022 todo mundo tá abrindo a vida aí tem biografia o caramba ajuda a gente porque porra fiquei aqui perdi um tempo maluco tentando descobrir isso e não saí de nada fiquei só porra basicamente fazendo ego trip na vida do cara parabéns Carrano que recado que abraço da cobrinha relevante você tá se superando Carrano parabéns se eu fizesse o que se eu mandasse o abraço da cobrinha pra alguém do UFC desse final de semana entendi eu mandaria pro pé de Pimblet que tá 20 quilos mais gordo só comendo eu vou meter essa no Instagram não furou o Instagram do Sexto Round não meu querido André um grande abraço pra você temos aí o abraço do Pache não teve evento não tem algum abraço do Pachequinho do membro não não tem não do Pachequinho não tem abraço pra ninguém porque não tivemos nenhum brasileirinho brilhando no último fim de semana mundo afora pelo contrário tivemos brasileirinho sendo norcauteado Valmir Bidu foi norcauteado lá no Cazaquistão etc e tal olha tá vendo vocês chamam dizem que o cara não pesquisa o cara foi no Cazaquistão procurar um brasileiro pra mandar abraço é o trabalho o trabalho é bem feito apesar de dizerem que eu não trabalho eu trabalho bastante vocês podem ver mas o abraço pra audiência dessa semana vai pro Cassiano rapaz o rapaz o cantor Cassiano o cantor Cassiano aquele que os gambé não aguentam não cara o Cassiano eu não sei o sobrenome dele porque ele só me disse que o nome dele era Cassiano estava no supermercado que tem que perder o supermercado famoso que eu não vou ficar fazendo propaganda aqui foi tomar um café com duas paulinhas aí o rapaz veio me interpelar estava com a galerinha dele você é do canal combate lá o sexto round também direto desde não sei desde quando o site do Renato desde que o Renato não tinha barba não sei o que então um abraço pro Cassiano que está sempre ligado com a gente aqui entende de luta gosta de luta e é meu vizinho aqui pelo jeito no bairro do Ingá na aprazível Niterói então um abraço pro Cassiano e pra toda a galera boa de luta que sempre está com a gente e um abraço fraternal meus amigos Renatex e Carninho maravilha pessoal um grande abraço a todos vocês programação normal essa semana tem esse eventasso no sábado sábado vai ter a live antes do evento quinta vai ter a live dos membros então fiquem aqui no sexto round vocês podem escutar o podcast no Apple Podcast Google Podcast e Spotify também diga né eu estou no card estou no card sábado vai trabalhar né vai trabalhar não sei ainda se no principal ou no preliminar mas estarei firme e forte lá aguardo a resenha de vocês as perguntas de vocês na nossa hashtag lá que a gente vai subir no dia beleza maravilha beijo a todos é tudo over é tudo over